Vamos falar agora sobre o ataque de cachorro. Só nesse último mês, o JTL mostrou casos de pessoas e também animais, né? Sendo mordidos por cães de grande porte soltos no meio da rua. A lei para evitar essa situação existe, mas precisa ser cumprida. Muitos moradores do Distrito Federal têm reclamado da falta de segurança em relação a cachorros de grande porte que passeiam pelas ruas sem focinheira, principalmente quando se trata da raça pitbull. Nós mostramos aqui no JTL vários casos de ataques de junho até esse mês. O último, o de uma menina de 8 anos, que levou 39 pontos após ser atacada por dois cachorros. A Elisa foi atacada por cachorro, pastor. Aí eu peguei o carro e já corremos com ela lá para o próprio socorro. Além de pessoas, esses animais têm atacado outros cachorros e também gatos. O que é a água? O que é a água? O que é a água? Essa especialista explica quais as consequências do descumprimento da lei que obriga o uso de focinheira em animais de grande porte. O não cumprimento da legislação poderá acarretar uma sanção administrativa com aplicação de multa. Andando sem focinheira, sem guia e sem a devida guarda do tutor, poderá se envolver em incidentes, atacando outros animais ou mesmo humanos. E o tutor daquele animal deverá responder na esfera criminal, por omissão de cautela na guarda do animal, e também na esfera cível, onde poderá ser responsabilizado por perdas e danos. Segundo a polícia militar, a lei precisa ser cumprida, mesmo que o animal seja aparentemente dócil. Nós temos cães que são considerados agressivos, como por exemplo os pitbulls, mas muito mansos. São cães, dependendo muito da sua criação, eles se tornam agressivos ou mansos. E isso acontece com todas as raças. Tem raças que são de cães que são amigáveis e acabam sendo agressivos por conta da criação. Então a lei tem que ser repensada, tem que ser trabalhada nesse sentido também. E a polícia militar, como eu disse, condicionada, ela tem que tomar as medidas cabíveis em relação a cães que estão sem focinheira, no caso de cães de grande porte, de guarda e de ataque, e no caso de cachorros também sem coleira. Ao exercer a guarda responsável, tendo o devido cuidado, usando os devidos equipamentos para os animais circularem em áreas públicas, com a presença de pessoas e outros animais, se evita uma série de dessabores e é uma segurança tanto para o doutor como para o seu próprio animal. Mata ela aí, todinha, não mata. Ele mata ela, você pega a criança e ele mata. Misericórdia, não matei uma figura no diabo do cachorro, matei o que conseguiu soltar. E eu me tremendo todinha.